Estamos de volta com mais um vídeo nostálgico dos anos 80. Eu sou André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas curiosidades de um filme clássico da década de 80, que é o filme A Mosca. A Mosca é um filme de 1986, um dos grandes clássicos de ficção científica e horror da época. Após um teste na tentativa de criar uma máquina de teletransporte, uma mosca acaba entrando acidentalmente na máquina, juntamente com o protagonista, o Seth Brandl, interpretado pelo Jeff Goldblum. Após o fim do experimento dessa máquina de teletransporte, o protagonista acaba se tornando uma criatura grotesca, uma criatura bizarra, uma completa aberração, misturando DNA de mosca e de ser humano. Uma coisa completamente macabra. O filme é completamente assustador, a maquiagem é perfeita. E esse filme é um dos filmes que me deu muito medo na infância. O visual do protagonista fica completamente asqueroso quando ele começa a se transformar. Realmente é algo grotesco, galera. E no filme inteiro nós acompanhamos a trajetória desse personagem na sua luta para não se transformar nessa criatura macabra. A Mosca é um filme muito triste, mas ela conta com a participação extraordinária da Gina Davis, que interpreta a Verônica, que é uma jornalista e interesse amoroso do protagonista. E vocês conferem todas as curiosidades sobre esse filme agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, vocês estão vendo essa arte aqui? Essa incrível arte da Caverna do Dragão? Então, meus amigos, essa arte é uma arte exclusiva. É uma estampa exclusiva de uma camiseta que está sendo vendida pela loja Tumba Lacatumba. Que é uma loja que, assim como nós, gosta muito de nostalgia. E por valores inacreditáveis, vocês conseguem essas estampas exclusivas. Mas quando eu falo exclusivo, é exclusivo mesmo. Eles mesmo que fazem, galera, o desenho. O cara é ilustrador, tá ligado? E faz essa camisa impecável. Eu já encomendei a minha e essa loja é extraordinária. Então, eu recomendo para todos a loja Tumba Lacatumba. E o link está aqui na descrição. Segue os caras lá e diz que vocês são amigos aqui do Nerd Fusão. Que eu tenho certeza que vocês vão ganhar um belo desconto. Uhul! E se você ainda não conhecia esse canal, se inscreve no canal e ativa as notificações. Para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games. E muita nostalgia, galera. Muito bem, então vamos lá. A primeira curiosidade da Mosca é que esse filme, ele não é um filme original. Ele é um remake, ele é um reboot do filme A Mosca da Cabeça Branca. Um filme de 1958, que também é um verdadeiro clássico do cinema. A direção desse filme é do David Cronenberg, que é uma direção que eu acho impecável também. Mas os planos iniciais do estúdio é que esse filme fosse dirigido pelo Tim Burton, que é um outro diretor também, visionário na minha opinião. É a verdade. Para chegar no visual horrendo da criatura, o ator Jeff Goldbrum passava por uma sessão de maquiagem que durava de 5 a 6 horas. E o resultado realmente ficava assustador. Esse filme é bastante grotesco, galera. É um filme nojento. Tem cenas assim que realmente causam repulsa. Mas é um filme que é muito bom. É um filme grotesco, mas vale a pena passar por essa experiência, galera. Se vocês ainda não assistiram A Mosca, assistam. E esse filme tem uma cena que foi cortada do filme, que é uma cena bastante bizarra. Em um dos experimentos dessa máquina de teletransporte, eles acabam usando como cobaias um gato e um macaco babuíno. E colocam junto nessa máquina. E o resultado, galera, é algo completamente assustador e macabro. Essa cena chegou a ser gravada e vocês podem também conferir essa cena. Está disponível no YouTube. O link também está aqui na descrição. O filme merecidamente ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem. E faz todo sentido. Galera, olha essa cena. Não adianta. Na minha opinião, esses efeitos práticos dos filmes antigos, esses animatrônicos, essas coisas que são muito reais, tá ligado? Comparado ao CGI, a computação gráfica, eu sinto muito mais medo, sinto muito mais realismo nas produções antigas. Outra cena que foi deletada do filme é um final alternativo. Onde a Verônica tinha um sonho onde ela via o seu filho. E nesse sonho, o filho dela se transformava numa espécie de borboleta. Algo também muito bizarro. Antes do Jeff Goldbrum, outro ator clássico também estava cotado para interpretar o protagonista. E é o Michael Keaton, galera. Então vocês imaginam o Michael Keaton interpretando esse personagem completamente grotesco. O Michael Keaton, após ler o roteiro, ele acabou desistindo do papel. Porque ele achou muito nojento. Naquela época, a Dina Davis era a namorada do Jeff Goldbrum. E todas as cenas onde ela se assusta no filme, onde ela faz aquelas caras de nojo, aquilo tudo é real, galera. Então imagina que ela estava vendo o namorado dela se desmanchando, se transformando numa criatura completamente diabólica. E tem uma cena que cai a orelha do cara e a mina fica completamente em pânico. Outro cineasta famosíssimo, o Mel Brooks, também estava envolvido nessa produção. Só que ele não queria que o nome dele aparecesse. É um cara muito fã de filme de terror. E ele estava ali escondido, dando os pitacos e participando da produção do filme. Só que, como ele estava muito ligado à comédia, ele ficou com medo do nome dele ser vinculado a esse filme nojento. E ele acabar perdendo a sua representatividade no ramo da comédia. O filme teve um orçamento relativamente baixo para Hollywood. Foi somente 15 milhões de dólares. Ele acabou faturando 60 milhões. E o resultado foi muito legal. Inclusive ganhou muitos outros prêmios. Além do Oscar, o Jeff Goldbrun ganhou o Saturn Awards de melhor ator. Então o filme é um clássico dos anos 80. E o filme ainda teve uma continuação, o A Mosca 2. Só que o filme não teve o mesmo sucesso que o primeiro. Mas também é bem grotesco. E essas foram as principais curiosidades do filme A Mosca. E não deixe de se inscrever no canal também, deixar o seu joinha, comentar o vídeo. E deixar aqui nos comentários qual é o próximo filme que você quer saber as maiores curiosidades. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.